Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Graziela, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graziela, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confiança em Deus seja sempre a nossa força, depois de paz que o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao beijo dos dois. Podem beijar. Amém. 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 E você vai encontrar me E eu não me E eu não me Sim, só uma boca brava Oi Amém. 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 Amém.